Fala galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no VDC Mais um episódio aí E episódio já especial Episódio de ano novo Nesse episódio aí vocês vão ver o nosso ano novo Nós vamos até o Fazenda Santo Amaro E hoje já começamos o dia, o vlog Uma notícia não muito boa, hein? Cara, tá chovendo, horrores O Rio de Janeiro aqui tava num calor infernal esses últimos dias E hoje a chuva caiu, cara Uma hora a chuva tem que cair Aí eu e Ninho tamo observando aqui a chuva pela janela Olha a orelhinha Aí vem sempre pergunta Luão, o que você tá fazendo em casa e parado olhando a chuva? Seguinte Vai todo mundo, né? Vai a família da Manu e a minha Pra... opa Pro Hotel Fazenda Daí o que a gente fez? A gente vai em dois carros Então a gente alugou dois carros O... o... o carro da Vênus Que era o nosso, né? O Foxinho Ele tá com problema, tá na oficina Aí a gente teve que alugar dois carros pra caber todo mundo Então A Paola foi lá no... no... Na locadora de carros com a Vênus E eu fiquei aqui em casa um pouquinho com o Ninho A gente vai viajar E eu fiquei aqui um pouquinho com ele É... porque ele vai ficar aí, pô Dois dias sozinho Então eu fiquei aqui mais um pouco com ele E elas foram lá buscar o carro Pra voltarem pra cá Pra gente ir viajar A gente queria ter ido viajar Cinco horas da tarde E já são seis horas Caiu uma chuva infernal do nada E... a Vênus e a Paola ainda tão lá Buscando o carro Tão esperando a chuva baixar um pouco Pra elas virem aqui Pra gente pegar a estrada Pra viajar E cara, vocês não tem noção da ventania que deu, velho Deu uma ventania Faltou luz já duas vezes aqui Já voltou Eu ia começar o vlog quando faltou luz Mas vocês não iam ver nada Então aproveitei que agora a luz voltou E tô começando o vlog E tá essa chuva aqui, cara, ó Tudo ensopado Uma tremenda de uma chuva Ó Agora tá um pouquinho mais fraca Se liga ali na parede Como é que tá Toda molhada, ó Então é isso, pessoal É... Quando a galera chegar aí A gente vai Pegar as coisas Botar no carro As malas já tão prontas aqui As malas já estavam ali em cima da Da máquina de lavar Aí eu botei pra cá Porque começou a chover muito E tava molhando ali Então é isso, pessoal É... É só esperar elas chegarem agora Com o carro E vai todo mundo sair junto A Vianas vai dirigindo um carro O Fernando vai dirigindo o outro Porque eu até poderia dirigir Um dos carros Mas eu não gosto muito De dirigir pra lugares Muito longe, não Sei lá Eu sou meio inseguro Pra dirigir Pra lugar muito longe E a estrada é meio perigosa É meio escura Como minha irmã tem mais prática Na direção Ela vai dirigindo um carro E o Fernando vai dirigindo o outro Certo? Então agora é só esperar Todo mundo chegar Pra gente começar Nossa viagem E a gente vai filmar Tudo pra vocês Lá no Hotel Fazenda E tudo mais Certo? Tamo junto Voltamos agora Chegaram, galera Os carros chegaram Vamos viajar A gente vai viajar Vira, eu comprei aquele tênis que eu pensou Comprou? Comprei Vira, ele é muito lindo Bem maneiro Bora, cada um vai no carro Vamos A gente vem aqui Vocês vão lá Dividir as pessoas no carro E a nós Partiu Pegar a estrada A sua mãe não Uou Caio banco confortável Desse carro também Gostei desse carrito O atras é meio duro O atras é meio duro Duro? E o que a gente pode fazer Quando isso acontece Já que é tão difícil Chamar a pesquisação Partiu Te digo uma frase Só pra te deixar bem O sonho não tem pernas Mas você tem Então vai Mas se prepara Pois vão te invejar Querendo a tua luz Pra tentar te derrubar Mas se liga Meu parceiro Como minha mãe dizia Se tua estrela não brilha Não tente apagar a minha É isso que eu vim aqui Pra te contar Segue a tua intuição E a mensagem do refrão Força Fé Foco E paciência Se apega em algo Seja qual for a tua crença O importante é tentar Sabe por quê? Porque se tu não tentar Ninguém vai tentar por você Seja pintor, cantor, médico ou eletricista É sempre uma emoção Vibrar por uma conquista Uma conquista que é só sua Não é demais ninguém Se eu conseguir Eu tô aqui Tu vai conseguir também Mas tu tem que tentar Não esperar cair do céu Tirar as ideias da cabeça E botar no papel Saber ver os teus erros E tentar melhorar Não esquecendo das raízes Que tentaram te ajudar Humildade, vontade Riqueza no pensamento Juntando tudo isso E somando teu talento Aí já era meu amigo Ninguém te segura mais Vai curtir esse mundão E mostrar que tu é capaz E quando tu conseguir Os fracos vão te aplaudir Aqueles mesmos fracos Que no início eu te disse Eles vão ficar bolado contigo Porque tu brilha Mas nunca te ajudaram No começo da sua trilha Força Fé Foco E paciência Se apega em algo Seja qual for a tua crença O importante é tentar Sabe por quê? Porque se tu não tentar Ninguém vai tentar por você Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar E seguir Sem nunca desanimar Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar E seguir Até quando conquistar Até quando conquistar Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar E seguir Sem nunca desanimar Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Vamos chegar Aqui Tem que ser direito É direito Continue por 800 metros Tá dando que vai chegar em 2 minutos Ó que sinistro Olha quantas estrelas A Vênus lá atrás Local errado Fica aí É deve ser naquela curva ali É Nos perdemos no mato Vou aproveitar e urinar Segura meu celular Segura lá a câmera Segura a câmera Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou entrar no carro Ai eu vou entrar Eu tô com medo Ai eu tô com medo Ai meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo Olha o nervoso Que dá pra eles Não temos aqui não Não Meu Deus Não Não temos aqui não Perdemos aqui não Perdemos aqui não Perdemos aqui não Perdemos o Erramos o caminho Ai aqui é a luterna do meu tio Aventuras na selva Galera estamos perdidos Andamos mais um tempão Paramos aqui no meio do mato Mato de um lado Mato do outro Nos perdemos vindo pra cá Agora estamos aqui parados Manoela Olha o bebê Todo mundo aqui perdido Meu amor vai fazer xixi Manoela Vênus dando mamar E a gente aqui parado Na estradinha de terra Tentando achar o caminho certo Ai meu Deus Olha isso Nada pra lá Olha que macabro Mato do lado Mato do outro E a gente preso aqui Parece até coisa de filme de terror Tá ligado Agora vamos voltar Tudo que a gente andou errado E tentar achar o caminho certo Vamos ver o que vai dar isso ai Que doideira Manoela Eu nunca pensei Que eu poderia passar por essa situação Perdidos na floresta Que loucura Olha isso E aqui não pega GPS É não pega nada aqui Não pega sinal de nada Vamos ter que voltar o caminho todo E ver onde a gente errou Onde a gente entrou errado Sei lá Bom Quando a gente tiver alguma notícia Eu conto pra vocês Eu volto ai Valeu Adeus Deus Adeus Mandeu Adeu Tá parando Puxo E aí, boa noite, bem? Sabe o Hotel Fazenda Santamaro? Hotel Fazenda Santamaro, conhece por aqui? Tá direto? Tá direto, mas é lá no local, a gente quebra a sua esquerda. Tá. Tá direto. Tá bom, falou. Tá direto. Obrigado. Toda vida, né? Tá bom, obrigado. Entrou muito errado, a gente ficou acompanhando aqui. Agora estamos voltando pra pegar o caminho certo, pessoal. Espero que dê certo agora. Vai tudo embaçado, viu? Ah, vai limpor. Bom, vamos ver se agora a gente consegue. Galera, finalmente conseguimos chegar. Depois de um perrengue, conseguimos chegar na pousada. Ai, caraca, eu sempre falo pousada. Hotel Fazenda Santamaro. Conseguimos. E bom, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Conseguimos chegar, felizmente, vivos e a salvos. E é isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto